Vamos Raissa, vai que é tua meu, consegue, acredita em ti Raissa Bora lá Raissa Vamos raissa, vamos passar, passou Raissa, vamos passar, passa cruzado, abaixa o pé dela Muito bom, de novo, tem que abraçar a cabeça dela Raissa Vamos passar Raissa, abaixa a cabeça dela, abaixa a cabeça, a cabeça, só se tá pegando a calça Pega na cabeça, na cabeça meu, aí, 3 pontos, boa Joelho na barriga agora, pega o joelho dela e bota o joelho na barriga Oi Raissa, pega o joelho dela de cá, bota o joelho na barriga Joelho na barriga Raissa, muito bom, pega o quadril assim Joelho na barriga pra montar, vamos lá, ó, mais 4 Vai no braço dela ali, ó Calma Raissa, calma Vai trabalhando, vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Raissa Vai trabalhando Raissa Oi Estrangulamento que ela vai te dar o braço Vamos puxar a lapela dela Raissa Puxar a lapela dela Puxar a lapela dela Raissinha Puxar a lapela dela Vamos dar o estrangulamento aí Estrangulamento Puxar a lapela dela e sai no arco e flecha Puxar a lapela dela e sai no arco e flecha Boa Raissa, vai, vai trabalhando Puxar a lapela e sai no arco e flecha Raissa Vai trabalhando Raissa Não cai Não cai Agora, vai Pegou a lapela Raissa, pega a lapela dela Puxar a lapela Puxar a lapela Puxar a lapela Atenção Última chamada Baixa azul Costurino e feminino Quem não se presou Por favor de uma audiência na balança Vai, boa Vou pegar o braço aí, Sam Puxar a lapela Raissa Ele cumpri que ele não dá! Fala o braço, tudo o braço da punga Cρώ que o jogador coffan Aí ó Quando a lapela Raissa Oh, quando ela deixar Boa! Hiii! Hiii! Boa Raissa E aí E aí E aí